Amado por muitos e menosprezado por alguns. A estrela de hoje aqui é o nosso espumante moscatel. Como ele é feito? Aonde ele é feito? Quais são as características principais de um espumante moscatel? O que é um espumante moscatel? Isso e muito mais você vai aprender aqui comigo hoje. Então, bora pro vídeo! E eu já vou começar esse vídeo aqui fazendo uma revelação bombástica. Antes de você saber dela, eu vou pedir pra você deixar um like aqui se você gostar desse vídeo. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita e ativar o sininho pra receber notificação e ficar por dentro de todos os conteúdos novos que a gente publicar por aqui, combinado? A bomba é a seguinte. Eu adoro espumante moscatel. Eu amo moscatel. Eu sei que muita gente torce o nariz pra esse espumante, mas eu adoro. Sempre que eu vejo um rótulo novo, de uma vinícola nova que eu não conheço, eu compro pra ir comparando com os que eu já degustei. Eu acho o espumante fácil de beber, agrada a todo mundo. Menos as pessoas que torcem o nariz, que são poucas. Porque muita gente acha que ele é muito simples. Mas vamos lá, vamos ver direitinho aqui. Sobre o que se trata esse espumante moscatel. Pode me julgar, né? Paciência. Eu sei que muita gente, principalmente aquelas pessoas que já evoluíram um pouco mais no universo do vinho, torce sim o nariz pra esse tipo de espumante, né? O espumante moscatel. Mas aqui no meu coração tem espaço pra todo mundo. E eu não faço distinção de vinhos e vinhos. Pra mim tem espaço pra todo mundo aqui no meu coração. E é com grande prazer que eu faço esse vídeo aqui, atendendo o pedido de muita gente que deixou nos comentários, que me mandou mensagem. Inclusive, se você tem alguma sugestão de vídeo que você quer ver por aqui, comenta aqui embaixo. Me manda uma mensagem, me segue lá no Instagram. E me manda uma mensagem por lá, que eu tô sempre de olho. É um prazer pra mim fazer vídeo respondendo as dúvidas de vocês. E sem mais delongas, vamos lá, vamos falar do espumante. Então, moscatel, como eu já adiantei, é um vinho espumante feito com uvas da família Moscato. Daí que vem o nome Moscatel, tá? A família de uvas Moscato é muito grande. Tem vários moscatos, que nem Moscato de Alexandria, que é uma das uvas mais antigas do mundo, inclusive. Tem a Moscato de Halo, a Moscato Bianco, enfim. Tem a Moscato de Hamburgo, que ela é tinta, né? Ela tem a pelinha dela com um pouco mais de cor e tal. Então, são várias uvas da família Moscato que compõem o moscatel, tá? E aí depende da vinícola qual escolher pra compor ali, de acordo com o que ele quer pra aquele vinho. As uvas da família Moscato, elas são extremamente aromáticas. Lixia e flor de laranjeira são dois aromas muito característicos da uva Moscato. Ela é muito aromática. Quando você coloca um espumante Moscatel, ou até mesmo um vinho seco feito de alguma Moscato, você sente aquele perfume na hora, assim. Você tá colocando na taça e já vem todo aquele perfume no seu nariz. Bom, então, se o Moscatel, que eu tô falando aqui hoje pra você, é um vinho espumante, significa que ele é feito ou pelo método tradicional ou pelo método Charmá, certo? Você já aprendeu isso aqui. Tem um vídeo completo sobre os espumantes. Eu vou deixar o card aqui, depois você acessa lá. Primeiro termina de assistir esse vídeo aqui, depois você confere lá, né? Então, significa que ou ele é método Charmá ou é método tradicional, certo? Não. Agora a gente já tá começando a evoluir aqui nos processos. O espumante Moscatel é feito por um método diferente, um método chamado de haste, tá? Que é o nome do método que foi inventado na Itália. E ele é diferente do Charmá e do método tradicional. Inclusive, esse nome haste é o nome de uma região lá no Piemonte, na Itália. E a gente usa também esse nome aqui pra dizer sobre esse método que é usado pra fazer esse espumante aqui. E o que acontece de diferente nesse método haste? No método haste, a gente vai ter apenas uma fermentação. Oi? Você aprendeu lá naquele vídeo, se você não viu como eu disse, o card tá aqui, que o espumante é feito a partir de duas fermentações. Mas o Moscatel, não. O método haste não é assim, tá? O espumante é obtido através de apenas uma fermentação. Assim como quando você faz um vinho sem gás, um vinho tranquilo, o espumante vai fermentar, ou o vinho vai fermentar, nas autoclaves, que são aqueles recipientes enormes de acinox, onde o vinho é fermentado ali. O açúcar é consumido pelas leveduras, transformando em álcool e em gás, que é eliminado num vinho tranquilo. No processo haste, não. Esse vinho vai ser fermentado e o gás vai ficar ali. Você não vai soltar esse gás. Então, você já vai ter o espumante a partir da primeira fermentação. E essa fermentação é interrompida. Por isso que você tem açúcar residual aqui, porque as leveduras não consumiram todo o açúcar. E você tem gás aqui, porque esse gás não foi eliminado durante essa fermentação. E quando, então, essa fermentação é interrompida? Essa fermentação é interrompida quando o vinho chega no mínimo com 7% de álcool e pode variar até 10%. Então, de 7% a 10%, essa fermentação é interrompida. Não pode ser menos do que isso e não pode ser mais do que isso, porque senão ele foge da categoria de espumante moscatel. Então, é por isso que esse espumante tem mais açúcar residual. Traduzindo, ele é doce. E ele tem uma graduação alcoólica mais baixa quando comparado com os outros espumantes. E ele tem menos pressão também, tá? Do que um outro espumante feito pelo método tradicional ou pelo método Charmant. Ele é um vinho espumante obtido a partir de uma única fermentação. E as borbulhas do moscatel são obtidas nessa única fermentação, como eu te expliquei. Você não elimina o gás durante essa primeira fermentação. Você mantém ele ali, você preserva ali. Ele tem que vir de maneira natural. Não pode ser adicionado gás carbônico artificialmente no espumante moscatel, ok? Todo espumante moscatel tem as borbulhas provenientes dessa fermentação natural. E o espumante moscatel, ele não vai levar aquela classificação de Brut, Demi-Seq, Naturi. Ele não vai trazer isso no rótulo, porque ele vai ser sempre doce. Pela legislação, ele tem que ter no mínimo 20 gramas de açúcar por litro, ok? Então, ele sempre vai ser doce. E não tem limite máximo na legislação para esse espumante. No mínimo, 20 gramas de açúcar por litro. Ou seja, é doce. Então, vamos beber! Eu trouxe aqui hoje esse moscatel, que é de farroupilha, né? Essa vinícola fica em farroupilha. Em 2017, foi eleito como um dos melhores cinco vinhos do mundo. E ficou famoso e tal. Então, em farroupilha, hoje, a gente tem esse selinho aqui, que é a indicação de procedência de farroupilha. A gente tem uma indicação de procedência dos espumantes moscatéis na região, na cidade de farroupilha, aqui na Serra Gaúcha. Farroupilha fica entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves, tá? Fica bem no meio dessas duas cidades. Fica na Serra. E lá em farroupilha, as uvas moscatel se desenvolveram muito bem. Então, a gente tem essa indicação de procedência aí. Inclusive, em farroupilha tem o festival do moscatel. Eu espero que volte logo. Que a gente possa, de novo, voltar aí nesses eventos. Mas, então, vamos lá, né? Vamos provar esse espumante aqui. Então, vamos lá. Eu esqueci o guarda. Eu vou... tá. Vamos lá. Você pode ver que ele tem uma coloração bem clarinha. Eu enchi a taça demais. Como eu falei, eu adoro o moscatel. No domingo à tarde, no calor, como tá hoje aqui, por exemplo, é uma delícia. Então, ele tem essa tonalidade bem palha, bem clarinha. Inclusive, se você viu um vídeo que eu fiz sobre um... Eu bebi um vinho ruim, vai lá que você vai entender o que eu tô falando aqui. Depois, tá? Primeiro eu assisto esse aqui. Então, ele tem essa tonalidade de cor. A gente pode ver que as borbulhas dele estão bem intensas, né? Ele tá com uma boa... Um bom perlage. As borbulhas bem intensas, bem... Constantes. Você põe no nariz. Nem precisa pôr no nariz, né? Ele é uma explosão de aromas. Tem flor de laranjeira. Tem lixia aqui. Tudo que a gente espera, né? Muita fruta. Muitas flores. A gente sempre espera isso de um espumante de moscatel. Então, vamos beber. Não vim aqui pra brincar. Bom, deixa eu terminar esse vídeo antes de eu beber esse vinho aqui. Em boca, a gente tem essas mesmas frutas. Esse gosto floral. Eu senti aqui também mamão papaya, que é uma fruta bem doce, geralmente, né? Então, a gente sente essas notas aqui em boca também. Ele tem uma boa... Ele é até um pouco cremoso, porque as borbulhas dele estão bem persistentes na boca. A gente sente. E ele tem uma boa acidez que equilibra a doçura. E aqui vai uma dica de ouro. Anota aí, grava e escreve. Se você não é muito fã de doçura, ok? E você sabe que pra uma sobremesa, assim, um vinho doce vai precisar acompanhar. Porque um vinho seco vai deixar tudo muito amargo, né? Procure por os espumantes, pelos produtores, que deixam uma acidez mais alta no vinho. Porque quanto mais alta a acidez, você tem uma percepção menor da doçura. Resumindo, ele vai ser menos enjoativo. Dica de ouro aí, hein? Acidez mais alta. Mesmo que ele seja doce, você não vai perceber tanto assim. A gente vai servir sempre o espumante moscatel gelado ali, entre 4 e 5 graus. A temperatura de serviço dele é pra ser servido geladinho. Bem gostoso, bem refrescante. É um espumante leve, refrescante. Ótimo pra um momento descontraído. Até como opção de sobremesa sozinho, tá? Ai, tô afim de comer uma sobremesa, mas não sei o que. O espumante moscatel pode muito bem substituir ou acompanhar uma sobremesa. Ele é excelente pra você combinar com sobremesas à base de frutas, cremes, panetone. É uma harmonização clássica. Bolos com frutas. Só evita o chocolate amargo, chocolate ao leite, porque eles têm muito peso, muita gordura e vão acabar matando o seu espumante, né? O chocolate branco, se ele tiver pouco ali na sobremesa, você ainda consegue harmonizar bem. Sorvete, rabanada, ou seja, não faltam opções de sobremesa pra você combinar com esse vinho aqui. E ele também pode combinar muito bem com queijos muito pungentes, muito fortes, que nem um gorgonzola, azeitona também, que tem um sabor muito salgado. A gente consegue fazer uma harmonização legal com o moscatel. E aí, me conta você. Você gosta de espumante moscatel ou você tá daquela turma que torce meio nariz e aí, prefere evitar? Comenta aqui embaixo se você gosta ou não gosta, se no seu coração tem espaço pra todo mundo, menos pro moscatel. Ou não, você ama o moscatel e não tá nem aí pra quem não gosta e bebe seu vinho ali tranquilo, tá? Me conta aqui embaixo. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que também quer aprender mais, quer saber mais sobre espumante moscatel, compartilha esse meu vídeo com essa pessoa, tá? Deixa o seu like aqui pro YouTube saber que esse vídeo te ajudou a entregar esse meu conteúdo pra mais pessoas que querem também aprender sobre vinhos. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito ou inscrita. E lembra de ativar o sininho pra você receber notificação e ficar por dentro dos conteúdos novos que a gente publicar por aqui, combinado? Então, eu vejo você em breve. Até a próxima taça. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.